E aí a capoeira, e aí a capoeira, olha a regional, e aí a regional Isso é do dia eu escutei, é do dia eu escutei Uma voz pra mim falou, a roda de capoeira Se não vai eu também vou, o pior é que até hoje Não sei quem me perguntou, camarada Água de bebê, e aí a água de bebê, camarada Vamos embora, e aí vamos embora, camarada Ai que agora é hora, e aí que agora é hora, camarada Vamos jogar, e aí vamos jogar, camarada Ai capoeira, e aí capoeira, camarada Ei, volta do mundo, ei, volta do mundo Ei, meu perimbal companheiro, nunca me deixa na mão A poeira é minha vida, esse legado é minha missão Meu perimbal companheiro, nunca me deixa na mão Oi, o som invade o mundo, envolvendo as maçãs Eu perimbal companheiro, nunca me deixa na mão Ei, o sangue corre nas piadas e o som no coração Eu perimbal companheiro, nunca me deixa na mão Oi, o som invade o mundo, nunca me deixa na mão Oi, o sangue corre nas piadas e o som no coração Meu perimbal companheiro, nunca me deixa na mão Ei, o som invade o mundo, envolvendo as maçãs Meu perimbal companheiro, nunca me deixa na mão Ei, o som invade o mundo, nunca me deixa na mão Meu perimbal companheiro, 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 nunca me deixa na mão Legenda por Sônia Ruberti